Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Eu sou Akira e estou trazendo e eu conhecendo o jogo de Banana Kong. Galerinha, esse daqui é um jogo basicamente aí onde vocês tem que completar missões, né? No caso aqui o nome do jogo em si já fala, né? Banana, ou seja, é um jogo aí onde vocês tem que ir na fase e ir pegando as bananas. Tem alguns poderes aí que vocês conseguem pegar também, que conseguem liberar aí conforme vocês vão pegando uma certa quantidade de bananas. Eu estou zerado aqui ainda, galera. Esse jogo aqui tá sendo... já tem um tempo que ele tá no mercado aí, né? Tem um tempo que ele tá disponível pra ser baixado. Não é um jogo aí da atualidade, é um jogo aí já um pouquinho antigo, mas bem bacana aí pra quem gosta aí de jogos aí pra passar o tempo. Joga um jogo assim, tipo offline, né? Que dê pra você jogar aí num lugar que não tem internet e que também aí faça você... é um passatempo, né? Vamos falar aí dessa forma. É um jogo bacana. Quando eu jogava isso daqui eu curtia pra caramba. Tem uma... tem umas certas partes aí que começam a complicar, começam a ficar um pouquinho difícil, mas aí conforme vão jogando aí, vão tendo conhecimento do jogo, vai facilitando mais aí a vida de vocês. Beleza? Mas bora lá, vamos dar início aqui, né? Vamos iniciar a nossa jogatina, pra vocês verem aí, terem um conhecimento. Como vocês podem ver aqui, ó, tem a parte da loja, é onde vocês podem optar aí pelas melhorias. No caso aí de aparecer as bananas coloridas, que é as bananas que te rendem mais... que é a bonificação da tela, né? Vamos dizer dessa forma. Tem a parte do imã, né? Que tem a duração maior, né? Conforme maior for o nível aqui, mais o imã vai durar. Onde o imã faz com o quê? Com que você passe perto das bananas e atraia as bananas pra você, né? Que você consiga pegar aí, atraindo ele. Tem o planar também, o planar aí, que é essa folhinha. Ela faz com o quê? Que você, na hora que você pule, você plane mais tempo, né? Fique mais tempo aí no ar. Tem o baú do tesouro, que é o baú que vocês conseguem aí encontrar nas fases. Em cada fase aí, dependendo aí da altura, do tempo que vocês estão jogando aí, vocês conseguem encontrar um baú na tela. Tem a vida, né? Que é bacana também, que vocês aumentam aí a porcentagem das suas vidas. Tem a barra de energia também, que é bacana, que seria a parte do... Meio que especial da tela, né? Quanto maior, melhor ele também. Tem o pulo na água, né? Quando você vai cair na água, esse daqui pula em cima da água. Dá um pulo, no caso, em cima da água. Ou seja, você vai ter um pulo a mais, se caso você cair na água. Tem a banana dupla, que é o bacana. Como vocês podem ver, galera, o dinheiro aí no jogo são as bananas. Ou seja, quando mais banana vocês pegarem, mais dinheiro vocês vão ter. É bacana aí vocês juntar e liberar esse banana dupla. Que vocês aí vão ter aí uma porcentagem maior de conseguir... Conseguir as bananas, né? Conseguir mais bananas. Aí tem a banana veloz também, né? Que no caso é a velocidade. Que vocês vão ganhar aí no poder aí na tela. E esses aqui são as melhorias que vocês conseguem estar fazendo, né? Vamos ver o outro aqui. Esse prêmio aqui tem o Thalisman da Sorte. Esse daqui, no caso, seria vocês gastando dinheiro no jogo, né? Vamos lá, vamos ver aqui os animais. Temos o tigre, né? Que é o impulso simples. Tem esse leopardo aí, que é o impulso tuplo. Tem o tucano, né? Que tem umas horas aí que vocês conseguem dar pegando o tucano. E quanto mais em chito tiver aqui os quadradinhos, mais tempo eles vão durar aí com vocês. Tem o javali, que praticamente assim é o que eu mais utilizo. Quando eu jogava era um dos que eu mais utilizava. Tem a girafa. Tem a tartaruga, que a tartaruga vocês utilizam ela aí na parte da água, né? Tem a cobra também, que a cobra aí serve mais como um tipo de cipó. Vamos ver aqui. Chapéus. Temos aí o chapéu de panela, o chapéu de crocodilo, o chapéu aí do Zequinha, do... Pra quem conhece aí, quem é antigo mesmo. Zequinha aí é do Castelo Rá-Tim-Bum, aí o chapéuzinho dele. Temos o fantasma, piranha, parceiro, cowboy. Temos o do sebe. O do melhor amigo do homem. O gaúga, viking, poder das flores, bananas. Entre outros aí, como vocês podem ver aí, galera. Tem muitos chapéus aí. Tem missões que vocês precisam estar com chapéus. Olha lá, temos os paraquedas aqui, né? No caso aí, o nosso paraquedas aí é uma folha, que é o inicial. E aí, conforme vocês forem fazendo, você pode comprar aí a bandeira. Pode comprar pena, flor, camuflagem, entre outros aqui também. Como vocês podem verificar aí, ó. É mais aí pra vocês personalizar aí o jogo de vocês. Bora lá, né? Vamos dar início aqui. Não temos moedas ainda. Vamos lá, vamos iniciar aqui então. Vamos lá. Ele... O jogo em si, galera, é você ter que correr da montanha... De casca de banana que o macaquinho deixou aí. Se a montanha de casca de banana pegarem vocês, vocês perdem, né? Vamos lá, beleza. Vamos lá, passando aqui. Vamos lá, vamos ter que pular aqui assim. Só pra completar a missão. Beleza. Completou a missão. Nós vamos que vamos. Vocês veem aí que vem caindo umas casquinhas de banana. Olha lá, conforme você vai pegando as bananas, vocês vão aumentando o poder ali, ó. Aí, pra vocês soltarem o poder, vocês têm que fazer o quê? Arrastar o dedo pra frente, como mostrou. É, vamos lá. É bom pra vocês quebarem pedra, entrar em certos espaços que precisaria do poder, né? Olha lá. A velocidade destrói obstáculos. Passe o dedo para a direita novamente. Vamos lá, beleza. Conseguimos destruir. Você está pronto. Boa sorte. Beleza, agora sim vai começar a nossa jogatina de verdade mesmo, né? Vamos lá. Temos que desviar dos obstáculos também. Tem a florzinha. Vamos lá. Esse daqui em si é um jogo de missões, né, galera? Vamos lá. Eita. Caí ali que nem percebi. Beleza. Olha lá, esse daqui é o jogo de missões que vocês completam aí. Quando finaliza a tela, as missões que eu tenho aqui, continuar correndo, corra 300 metros. Beleza. Essa de 300 metros aqui, nós conseguimos aí 76. Em uma corrida, pegue 100 bananas. Em uma corrida, alcance 500 metros. Beleza. Essas aí são as três missões que nós temos aí de início. Temos aí 27 bananas. Vamos lá. Vamos jogar de novo. Dá início. Banana. Macaquinho gritou aí banana, né? Essa parte aqui, galera. Essa parte do... Opa. Aquela parte ali que tem aquelas madeirinhas perto da pedra, é uma parte aí que te leva para uma área secreta, né? Vamos falar assim dessa forma. Olha lá, best. Beleza. Olha lá. Fomos aí para a área secreta. Conseguimos. Tem uns bichinhos que ficam nos atrapalhando aí também. Vamos lá. Pulou. Ah. Se eu tivesse com poder, eu pegava aquela banana lá, galera. Deixa eu dar uma corridinha aqui, né? Que é de praxe, correr ali do... Da montanha. Ai. Precisamos encher, galera. Precisamos encher, beleza. Pegamos o javali. Agora é só correr com o javali, galera. Vamos correr com o javali aqui. Fazer o máximo de... De moedas que nós conseguimos aí com ele. Vamos lá. Beleza. Vai destruindo tudo. Vamos destruindo. Ah. Vacilei ali, galerinha. Perdemos o javali. Beleza. Mas pelo menos já vamos completar aí praticamente uma missão, né? Vamos lá. Destruindo. Vocês veem aí conforme vai passando a... Passando a tela, né? Vai andando a tela, vai ficando mais rápido. Fica mais complicado aí pra manter meio que a tensão. Olha lá. Beleza. Caiu no fogo. Fomos pra cima. Voltamos pra cima e perdemos. Beleza. Conseguimos aí pelo menos ir bastante, né? Em vista aí do... Da primeira. Olha lá. Completamos uma missão. Vamos ver aqui. Continua em frente. Conseguimos completar as três, hein, galera? Beleza. Continua em frente. Colete trezentas bananas. Em uma corrida, use a velocidade na entrada da caverna. Em uma corrida, use a velocidade enquanto balança em um cipó. Essas daí as missões, né? Pegar trezentas bananas. Aumentar a velocidade na caverna. Na entrada da caverna. E... Em uma corrida, use a velocidade enquanto balança em um cipó. Beleza. Essas daí são as próximas missões que nós temos. Bora lá jogar novamente. Vamos lá fazer mais um joguinho aqui. Eu poderia até ter entrado ali, né, galerinha? Aquele ali é uma outra passagem secreta. Só que aquela lá, se eu não me engano, vai te levar pra área da água. Olha lá. Conseguimos completar uma missão já. Vamos lá. Beleza. Beleza. Vamos. Vamos indo. Olha lá. A montanha de banana tá quase nos alcançando, hein, galera? Vamos dar uma fugidinha dela aqui. Ver se nós consegue, né? Ver se vai adiantar de alguma coisa. Beleza. Conseguimos pegar o javali, pelo menos. O javali aí vai fazer nós... Nós ganhar algumas moedinhas a mais aí. Vamos lá. Deixa eu soltar aqui. Beleza. Vamos lá. Soltou. Beleza. Vamos pegar umas bananas aqui. Ah, perdemos. Conseguimos perder, galera. Olha lá. Gostamos mais alguma missão aqui. É, fizemos mais uma missão. Fizemos a outra missão. Só faltou aí da velocidade no cipó, né? Olha lá. Continue correndo. Corra mil metros. Ou seja, correr um quilômetro ali. Em uma corrida, alcance o topo da árvore e uma caverna. Beleza. Isso aqui já vai ser um pouquinho mais complicado. Mas aí nós conseguimos. Vamos lá. Vamos fazer outra aqui. Não. Ou não. Deixa eu ver aqui o que eu consigo estar melhorando. Animais. Prêmio. Paraquedas. Chapéus. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Melhorar aí o nosso. A nossa premiação. Cadê? Banana dupla. Dois e meio. Não. Deixa eu melhorar aqui. Eu tenho seiscentos. Não. Melhorada no imã não. Quero no animais. Cadê o animais? Que o animais é bom eu melhorar. Eu já avalie aí. Que é o que aparece mais. Só que vai custar mil moedas. Ou seja, não tem como a gente dar uma melhorada nele ainda. Né? Vamos ver aqui os chapéus. É. Teria como eu comprar os chapéus aqui. Vai chegar uma missão que eu vou ter que correr com o chapéu. Né? E aí eu pego e utilizo o... A nossa... Nossas banana coins aí, né? Pra poder comprar aí um chapéu. Poderia até pegar aí um paraquedas aí diferente. Mas... Não é o legal aí agora. O bacana mesmo seria fazer as melhorias aqui, né? Atrai as bananas. O primeiro nível ativa a melhoria. Cada nível aumenta a duração. Beleza. Vamos comprar um aqui. Pelo menos o imã, né? O imã aparecendo. Nós conseguimos aí ter um ganho a mais aí das bananas. O próximo aqui que nós iremos pegar vai ser essa banana. Depois aquela banana dupla. E aí nós começamos a melhorar cada um item aqui, né? É uma super banana que vale 30 bananas. Cada nível aumenta as chances de que ela apareça durante a corrida. Ou seja, quanto mais... Quanto maior for o nosso nível aqui, mais chances nós temos aí dela aparecer. E se nós conseguimos pegar ela também, nós conseguimos aí na faixa de umas 30 bananas. Por cada banana colorida que a gente conseguir pegar, né? É um pouquinho difícil, né, galera? Vamos dizer assim. Às vezes você está correndo na parte de baixo, ela aparece lá em cima. E aí vocês acabam perdendo. Tem um baú aqui, ó. Aparece debaixo da água aleatoriamente. Dá 100 bananas. Nível 2 dá 200. Nível 3 dá 300. E a nível 4 aparece com mais frequência. Beleza. Esse baú aqui, no caso, seria na água. Tem um da vida aqui. Segunda chance para o gorila. A barra de energia estará cheia quando você iniciar a próxima corrida. O gorila poderá pular na água uma vez por lagoa na próxima corrida. Ah, esses aqui são os especiais que vocês gastam aí para conseguir só em uma corrida, né, galera? Ou seja, esses aqui não seria bacana, né? Em si seria mais esse baú, o planar, o imã, bananas coloridas ali. Vocês utilizarem as bananas para comprarem eles, né? Vamos ver aqui? Vamos voltar aqui? Beleza, galera. Mas esse daí foi um Conhecendo o Jogo. Se vocês quiserem que eu continue aí com o nosso Banana Kong, deixa aí nos comentários, que aí eu procuro aí dando continuidade aí para vocês, beleza? Se tiver sugestões de jogos também aí, ó, deixa aí nos comentários, que aí eu procuro estar trazendo. Procuro, né? Vamos... Eu olho lá, vejo se eu consigo estar gravando. Se eu conseguir gravar, eu pego aí e trago no canal. E deixo na descrição aí quem foi que indicou, né, o jogo. E, galerinha, vai ser isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês deixam gostando aí da nossa nova série. Espero que seja uma nova série aí no canal. Se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva no canal. Ativa o sininho. Não esquece, galera. Não esquece de ativar o sininho para não perder aí a continuação da nossa gameplay e de outras gameplays que eu trago aí diariamente no canal, beleza? Não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos. Se derem para compartilhar os nossos vídeos e o nosso canal, para que outras pessoas possam estar conhecendo, ter o conhecimento do nosso canal e estar conhecendo os nossos conteúdos, o Aquiles aqui agradece imensamente. Mas, por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Um abração enorme do Aquiles. E eu fui, galera! E eu fui, galera! E eu fui, galera! E eu fui, galera!